Olá a todos do canal Hot Notícias e vamos mais um pouquinho de Big Brother Brasil. Após cinco anos de noivado, Lucas Fernandes entrou no BBB18 e acabou tendo um afer com Jéssica. No entanto, Lucas garante que continuará firme no seu noivado. Ele disse que já está tentando reverter o acontecido. Em entrevista ao video show, revelou que pedirá Ana Lúcia em casamento depois de ser perdoado. Ao ser perguntado sobre Jéssica, ele disse que foi uma relação de amizade. Era uma relação de amizade. Se sentir atraído, talvez, mas nunca foi contra o meu sentimento e pensei na minha noiva até o último segundo, declarou Lucas. O que eu mais quero agora é abraçar minha noiva, beijar e se ela me aceitar, pedir para se casar comigo. Completou ele na entrevista, ainda emocionado com a eliminação. Então é isso, gente. Está aí, Lucas correndo atrás da noiva, fazendo o que realmente tem que ser feito. Deixe aqui nos comentários o que você pensa, você acha que ele vai conseguir. Vamos aguardar um pouquinho mais. Deixe seu like, também se inscreve no canal. Tudo do Big Brother Brasil, famosos, novelas, etc. Está tudo por aqui no canal Hot Notícias. Deixe seu like, também se inscreve no canal.